Esse garimpo funcionava aí no rio Corumbá, entre os municípios de Pires do Rio e Horizônia, era um garimpo clandestino. A polícia, além de prender esses oito homens que estavam lá trabalhando nesse garimpo, ainda localizou e apreendeu, olha só, drogas, armas, balança de precisão, celulares, objetos usados aí na exploração desse garimpo e também ouro. Ouro foi localizado lá, que eles já tinham retirado do rio. E olha só, essas pessoas que exploram aí em busca dessa riqueza do ouro, acabam degradando também o meio ambiente. Essa é uma grande preocupação da polícia, porque usam muitas vezes o mercúrio líquido, que polui o rio. A gente tem inclusive uma entrevista aí com o Coronel Geraldo Pascoal, do Batalhão Ambiental da Polícia Militar. Vamos ouvir. Tem entrevista aqui, Patrícia? Mas é o seguinte, cadê a Patrícia? Pode falar, Patrícia. Tô aqui. Pois é, Juliana, a gente tem essa entrevista logo mais, a gente traz essa entrevista do Coronel, que explicou, né, como esses garimpeiros agem nesses locais. Esse é apenas um dos inúmeros garimpos ilegais que tem por todo o país, né? Goiás não tá livre disso, infelizmente. E a gente ressalta o prejuízo aí, né, a natureza por conta desses garimpos. A gente tem a entrevista, Juliana? Isso aí, Gisele. O garimpo, ao longo do rio Corumbá, em torno de 30 a 40 quilômetros, existem balsas que são construídas no próprio leito do rio. Esses garimpeiros, eles se utilizam dessas balsas e lá eles fixam uma morada. Ali é feita a dragagem da areia do fundo do leito do rio e extraído o ouro. Nessa ocasião, eles utilizam material altamente poluente, que eles utilizam mercúrio pra depurar esse ouro. Mas o que fez o Batalhão Ambiental, a Polícia Militar, a desencadear operações dessa natureza, nem tanto é por causa do garimpo. Que o garimpo, em si, ele é um crime de competência da União. Porém, associado ao garimpo, vem várias outras modalidades criminosas. Por quê? Essa atividade atrai pessoas de toda sorte, de todos os cantos do Brasil. E essas pessoas vêm para uma cidade pacata, uma cidade ordeira, como o Horizona, como o Períso do Rio, e ali transformam a sociedade, transformam a realidade daquela sociedade em uma situação que elas passam a perceber crimes que até então eram de pouca incidência naquele município. Então, esses crimes adjacentes que o garimpo traz consigo é algo da Polícia Militar, além dos crimes ambientais praticados por esses garimpeiros. Pois é, Juliana, esse foi mais um trabalho da terceira fase da operação Fecha Garimpo da Polícia Militar, do Batalhão Ambiental. E como o policial ressaltou aí, o coronel, não são trabalhadores, são criminosos, porque a prática do garimpo clandestino é uma prática ilegal. E a gente viu aí, tinha arma, tinha droga, né? Então, bandidos fora de circulação, Juliana.